Bom dia! A Casa Branca vai divulgar detalhes de um complexo plano econômico. O objetivo do projeto seria o de proteger o setor automotivo dos Estados Unidos de uma nova invasão chinesa. A China está inundando mercados globais com uma onda de exportações de automóveis numa época em que eles estão passando por um excesso de produção de veículos. Já vimos esse filme antes. Em meados dos anos 2000, que acabaram prejudicando nossa manufatura, afirmou Lyle Bynard, um dos mais respeitados conselheiros de economia da Casa Branca. Bynard admitiu que a ideia do governo de Joe Biden é evitar uma segunda onda chinesa. Ou seja, tomar atitudes para impedir que carros vindos da China invadam o mercado com preços abaixo dos valores médios praticados nos Estados Unidos. Com isso, os norte-americanos acreditam que a indústria automotiva dos Estados Unidos poderá se manter competitiva no cenário global. A economista citou, como exemplo, uma análise que indicou mais de 55 mil empregos foram perdidos na região metropolitana de Detroit por causa da concorrência com a China desde 2001. Apesar disso, poucos automóveis e caminhões chineses são importados para os Estados Unidos na atualidade. A administração de Biden tem adotado medidas protecionistas radicais contra as montadoras chinesas. Alguns meses atrás, o governo quadruplicou o imposto de importação sobre carros elétricos vindos à China. A tributação passou dos antigos 25% para 100%. A nova alíquota começou a valer em setembro. Já na última segunda-feira, 23, a Câmara dos Comércios dos Estados Unidos propôs a proibição do uso de softwares e hardwares de origem chinesa em veículos conectados vendidos nos Estados Unidos. Caso seja aprovada a proposta, vai impedir praticamente todos os carros chineses de ingressarem no país. Os americanos podem dirigir qualquer carro que desejarem, seja ele movido a gasolina, híbrido ou elétrico. Mas caso eles optem pelo elétrico, nós queremos que ele seja feito nos Estados Unidos e não na China, disse Brian A. No TV Auto de hoje, você vai ver em televeículos. BYD alcança 9 milhões de veículos eletrificados. Ford vende sua última fábrica ao governo do Ceará. Stellantis confirma a presença no Salão de Automóveis de Paris. Hyundai Ioniq 5 já está em pré-venda. Mercedes-Benz Actos L em cara de elétrico, com coração a diesel. Em dicas de serviço, a hora certa de trocar ou reparar uma peça. Em alto e teste, lançamento do Peugeot 208. Em alto e teste, novamente, o lançamento do BYD Ion Pro. É importado. Renault fabricará substituto da Oroch na Argentina. Bom, então agora se preparem, pois o programa de hoje está imperdível. Você está pronto? Você está ligado? Pois o TV Auto Brasil já está no ar. BYD alcança 9 milhões de veículos eletrificados. BYD celebra mais um marco histórico em sua fábrica de Shenzhen, Shuanwei. Pouco mais de dois meses depois de conquistar a marca de 8 milhões de veículos eletrificados produzidos, atingiu agora a produção do seu veículo de nova energia, a chamada NEV, de número 9 milhões. O luxuoso supercarro elétrico Yanguan U9. Neste ano, as vendas atingiram novos patamares, com as vendas de carros de passageiros alcançando 1.607.000 unidades no primeiro semestre do ano, o que assegura a posição de maior vendedora de veículos eletrificados no mundo. No Brasil, a BYD segue entre as 10 montadoras que mais emplacam o carro do país, solidificando sua posição no ranking e garantindo a liderança, mais uma vez, entre os veículos 100% elétricos, com mais de 70% de market share. De janeiro a agosto, a empresa colocou nas ruas e estradas brasileiras mais de 45 mil automóveis em EVs e hybrid. Ford vende sua última fábrica ao governo do Ceará. A Ford assinou um acordo para transferir as instalações da fábrica de Horizonte, no Ceará, onde eram montados modelos troller para o governo do estado do Ceará. Lá, segundo recentemente anunciaram o governo e a Comexport, será construído um galpão industrial para montar veículos chineses elétricos de três marcas diferentes, com investimento de 400 milhões de reais. O processo foi semelhante àquele realizado em Camassaria, na Bahia, pelo qual a fábrica foi repassada pela Ford ao governo local e deste para a BYD, que desembolsou 287 milhões e 800 mil reais para assumir o terreno de 4 milhões e 600 mil metros quadrados. Com o repasso de Horizonte ao governo do estado do Ceará, a Ford se desfaz de todos os ativos industriais que manteve no Brasil, onde parou de produzir veículos em 2021. A fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo, que parou antes, em 2019, foi vendida para a construtora São José para ser transformada em galpão logístico. A fábrica de motores de Taubaté, em São Paulo, foi vendida também para a construtora São José e repassada depois para a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. E Camassari abrigará a fábrica da BYD. A Ford ainda mantém escritório em São Paulo e o Centro de Desenvolvimento Itatuí, São Paulo e na Bahia, junto com o Sinais Cimatec. Estelantes confirma a presença no Salão de Paris. A Estelantes anunciou sua participação na 90ª edição do Mundial de Automóvel, que é o Salão do Automóvel de Paris 2024, que ocorrerá de 14 a 20 de outubro. O evento destacará três marcas, Citroën, Peugeot e Alfa Romeo, além de marcar a presença da chinesa Leap Motor. Os visitantes terão a oportunidade de explorar detalhadamente a ampla gama de veículos novos e eletrificados das quatro marcas. Ao todo serão 26 modelos, incluindo cinco estreias mundiais, que prometem surpreender o público. Marcas icônicas do Citroën, Peugeot e Alfa Romeo, apresenta a nova era da mobilidade elétrica acessível, com três estreias da Citroën e uma da Peugeot. A parceria com a Leap Motor será reforçada, apresentando quatro veículos elétricos e acessíveis, com foco em tecnologia e estreia mundial do novo B10, um SUV do segmento C. Soluções inovadoras de recarga, motorização moderna, conforto interno e entretenimento aprimorado estarão na exibição. Hyundai IONIQ 5 já está em pré-venda. A Hyundai iniciou a pré-venda do IONIQ 5 veículo 100% elétrico, que foi atualizado mundialmente em março, e ganhou bateria de 84 kWh com autonomia de 374 km segundo e metro. Comercializado em versão única, assim na TÜR, por 394,990, suas primeiras unidades serão entregues em novembro. O modelo é compatível com recarregadores ultra rápidos de até 800 volts ou 350 kW, o que possibilita recarga de 10% a 80% em 18 minutos. Segundo a montadora coreana, o modelo inaugura no país o segmento dos CUVS, Crossova Utility Vehicle da Hyundai, e ele vem equipado com dois motores elétricos integrados ao eixo dianteiro e traseiro, uma combinação que proporciona torque máximo de 61,6 kgfm e 325 cv de potência máxima. A sua velocidade é de 185 km hora e a aceleração de 0 a 100 km hora leva apenas 5,3 segundos. Os interessados em aderir à pré-venda podem preencher formulário no site da Hyundai com depósito para reserva de R$ 5 mil. Mercedes-Benz Actros L Cara de elétrico com coração a diesel Embora a descarbonização no transporte seja o grande tema do IEA Transportation 2024, o salão de Ranova e da própria Daimler Track, a visão de que motores convencionais a diesel ainda terão longa vida, não saiu de cena. Tanto é que assim que a Mercedes-Benz reservou para o evento o lançamento do Actro L, caminhão com aparência futurista, motor a combustão, mais eficiente e arquitetura que avança no conceito de veículo definido por software. O modelo chama atenção, em especial pelo design, desenvolvimento adotou linhas que remetem aos caminhões elétricos da marca, como o próprio E-Actro 600, a maior estrela do stand da Daimler Track no salão. De acordo com a fabricante, a engenharia aprimorou a aerodinâmica da cabine e recalibrou o motor. Em conjunto com o pacote de recursos de segurança e de assistência de direção, a Mercedes-Benz disse que conseguiu oferecer uma economia de até 3% no consumo. A marca ainda destaca que o Actro L oferece um deslocamento mais silencioso por operar com rotação menor a 80 km por hora, o que também ajuda a reduzir o consumo de combustível. Junto com o Electro E-Actro 600, o Actro L endereça transformação digital em direção aos veículos comerciais definidos por software. Os modelos já são equipados com uma arquitetura mecatrônica e permite processamento de dados 20 vezes mais rápido que as gerações anteriores. Em termos práticos, permite aprimorar os sistemas de segurança ativa, como também ampliar as funcionalidades da conectividade e proporcionar mais conforto aos motoristas. Um dos recursos, por exemplo, tem a capacidade de detectar eventual perigo, como uma obra, e encaminhar a aderência a outros veículos próximos. De acordo com a Diabletrack, no futuro será possível ativar muitas dessas funções por antena no próprio caminhão, sem necessidade de visitar uma oficina. O veículo também poderá incorporar tarefas administrativas do dia a dia, como transmitir documentos de frete, reservar espaço de estacionamento em estação de carregamento, ou até mesmo pedir antecipadamente a refeição na próxima parada de descanso. Bom, está na hora dos comerciais. Segurei um minuto que nós vamos mostrar em dicas de serviço a hora certa de trocar ou reparar uma peça. Em alto e teste, o lançamento do Peugeot 208. Segurei. Eu volto já já. Chega um novo TV Auto nas manhãs de sábado na Tela da Band. Um programa que traz as novidades do mundo automotivo, conectando você à televisão, internet e rádio. Tudo de uma forma simples e dinâmica. 24 horas nos corações e mentes dos telespectadores. Um programa que informa, aconselha e tira as dúvidas que traz o consumidor comum para dentro dos nossos quadros, para dentro de nossa tela, participando e interagindo. E uma equipe com os melhores profissionais prontos para realizar a matéria com a participação de quem está do outro lado, assistindo, escutando ou lendo. Eu sou Paulo Brandão e eu vou levar as informações do mundo automotivo onde você estiver. Esse é o novo TV Auto. Nós estamos no rádio do seu carro, na internet do seu smartphone. Nós estamos na Tela da Band. Veja em dicas. Esse serviço é a hora certa de trocar ou reparar uma peça. A Sérgio Brasil avalia a hora certa de trocar ou reparar uma peça. Toda batida de carro gera tensão entre os motoristas envolvidos na ocasião, uma vez que, além do susto da colisão, os danos aos veículos podem ser os mais diferentes, indo desde uma amassada até a troca do para-choque. Por isso, nesses casos, é essencial que o condutor tenha um breve conhecimento de qual será o processo de reparo a ser utilizado no veículo. Após qualquer tipo de colisão na carroceria do veículo, sendo leve ou média, o coordenador técnico da Sérgio Brasil, Alessandro Rubio indica que o motorista procure sua oficina de confiança ou um especialista em funilaria para analisar e avaliar se é possível reparar as peças danificadas ou se a troca é a melhor solução. Alessandro Rubio ressalta que, em muitos casos, o processo de reparação não é indicado. Após uma colisão leve ou média, os chamados pontos fusíveis da carroceria de um veículo, também conhecido como região de deformação programada, inviabilizam qualquer forma de recuperação ao serem atingidos de jume. O ponto importante, e destacado pelo especialista, é não realizar qualquer tipo de reparação em um item de deformação programada. O processo de reparo dessa peça pode alterar as características da parte recuperada e fazer com que, em uma nova colisão, ele perca a sua função. Explica. Essa perda é mais fácil de ser entendida quando se fala do capô, por exemplo, que tem a função de proteger o motor e absorver parte da energia do impacto em casos de colisão. Esse componente, quando reparado após uma grande deformação, perde parte da sua função e pode aumentar os ferimentos aos ocupantes em uma segunda batida devido ao risco de ser projetado em direção aos ocupantes ou de não se deformar conforme programado. A última dica do especialista é de que os motoristas fiquem atentos a todo tipo de reparação e ou manutenção realizada no seu veículo e nunca autorizem o conserto em regiões de deformação programada, já que a deformação mal reparada pode causar problema sério à segurança do carro. Veja agora em auto e teste o lançamento do Peugeot 208. Conheça o novo Peugeot 208. O hatchback agora conta com quatro versões Active, Style, Allure e Exclusive GT. O novo Peugeot 208 é fabricado na Argentina na unidade de produção de El Palomar da Stellantis. Lançado em 1983, já ultrapassou 20 milhões de unidades vendidas nos cinco continentes. O novo Peugeot 208 é o terceiro carro da Peugeot nesse mês que a gente lança com um novo logotipo, nova grafia, a gente traz a nova identidade de marca com as garras do leão presente agora na parte frontal do carro e a gente traz também a nova versão GT como maior novidade. A nova versão GT ela chega com tudo que a gente já tinha de sucesso na versão Griff anterior que era o nosso topo de gama, só que agora com uma visão GT como por exemplo molduras do paralama, a pintura da grade agora vem na cor da carroceria. Uma outra novidade bacana também que a gente traz para as versões intermediárias, no caso a Allure, a gente tem agora o painel 2D no cockpit, totalmente colorido, antes a gente só tinha opção analógicas que ainda continuam presentes nas nossas motorizações 1.0, só que agora a gente traz para o Allure que era analógico o painel 2D e no já consagrado o iCockpit, além de outras coisas de segurança que a gente mantém como seis airbags e todo o pacote de hadas. Além da evolução no design do logotipo, a nova assinatura luminosa se destaca nos faróis e nas lanternas traseiras de LED, acompanhada pela grade na cor da carroceria, rodas diamantadas de 17 polegadas e arcos das rodas em preto brilhante. A nova versão GT é equipada com faróis full LED, acionamento automático das luzes, farol auto-automático, reconhecimento e exibição de limites de velocidade, alerta de colisão eminente, frenagem automática de emergência, assistência de manutenção de faixa, câmera de visão traseira Visio Park 180 graus, spoiler na porta traseira e um exclusivo volante de couro com o emblema GT. Essa versão combina com o novo motor T200 acoplado a um câmbio CVT de 7 marchas. O novo 208 conta com dois motores, o 1.0 combinado a uma transmissão manual de 5 velocidades que entrega 75 cavalos de potência e o motor turbo alimentado com 130 cavalos e 200 Nm de torque. O motor 1.0 turbo é o mais potente da categoria. O nosso motor 1.0 turbo vem com câmbio CVT, ele tem 130 cavalos no etanol e ele é referência no segmento. Então a gente completa a nossa gama trazendo o turbo e saindo agora de cena o nosso motor 1.6 com câmbio AT6 porque esse motor turbo agora ele já conseguiu atingir também esse cliente. Nós deixamos quando lançamos o motor turbo 1.6 para testar o mercado para ver como o mercado se comportaria mas a gente viu que o cliente migrou muito para esse motor turbo justamente por isso. Ele é um sucesso em outras marcas do nosso grupo Stellantis e quando ele chegou no final do ano passado exatamente um ano no 208 ele se mostrou um sucesso e lógico ele vai fazer parte dessa nova gama do 208 2025. Outro destaque do trem de força é a aceleração de 0 a 100 em 9,4 segundos. O motor turbo 200 também proporciona uma excelente economia de combustível tanto na estrada quanto na cidade. A transmissão automática CVT oferece três modos de operação automático o modo manual e o modo esporte. Peugeot 208 tornou-se o primeiro veículo de produção a ser equipado com o Peugeot e-cockfit. Volante compacto para otimizar a capacidade de manobra painel de instrumentos elevado tela sensível ao toque conjunto de telas de atalho que oferece acesso e direto às principais funções do veículo. Na versão Allure a tela é de 2D enquanto a versão GT conta com exclusiva tela 3D. O volante é ajustável em altura e profundidade. Ele possui uma tela sensível ao toque de 10 polegadas com integração CarPlay, Android Auto e Bluetooth sem fio. As versões Allure e GT são equipadas com controle automático de climatização digital enquanto a Active oferece ar-condicionado manual além de um sistema keyless. Você vai ver agora o lançamento do BYD Yon Pro. Iveco faz estreia dos elétricos e é substituto da Renault Orochi. Aguarde! Veja como foi o lançamento do BYD Yon Pro. Veja agora para as notícias de importados. Lançamento do BYD Yon Pro. A BYD aumenta sua linha de elétricos no Brasil. O carro chega em pré-venda por R$ 182.800 para ocupar o espaço no portfólio de modelos movidos à bateria da marca chinesa entre o Dolphin e o recém-lançado King. Trazemos aqui o primeiro SUV compacto da BYD Yon Pro. Ele foi desenvolvido em cima da e-plataform 3.0 que é a mesma plataforma que o Dolphin o primo dele oceânico já utiliza. É um carro que é muito eficiente muito manobrável. Ele tem um raio de giro bom para os urbanos. Ele tem uma eficiência energética maravilhosa. Ele é todo elétrico? 100% elétrico é um motor na tração dianteira. Uma das novidades também é o novo sistema 8 em 1 que o portrem do carro é todo integrado. É um motor inversor os controladores ficam ali todos juntos de uma forma muito eficiência trazendo muito benefício de conforto e eficiência energética. Outra novidade é que o Yon Pro também será oferecido pelo modelo de assinatura BYD+. No caso, o cliente paga uma mensalidade de R$ 4.480 pelo prazo de 48 meses com franquia mensal de 1.000 km. Já os clientes que adquirirem o carro durante a pré-venda receberão um ano de seguro pela Porto Seguro. A marca promete ainda cinco anos de manutenção grátis. O SUV elétrico traz uma bateria de 45 kWh que alimenta um motor elétrico de 177 cv e 29,5 kgfm de torque máximo. A autonomia divulgada é de 380 km segundo o ciclo NEDC. A BYD não divulga o número pelo ciclo PBEV adotado como padrão nos carros elétricos vendidos no Brasil. O Yon Pro tem visual mais retilíneo que foge ao padrão estético da marca. notas e semelhanças com o Mercedes-Benz GLB EQB especialmente nos desenhos de linhas de cintura e das lanteras. O carro tem 4,30 de comprimento 1,83 de largura 1,67 de altura e distância entre eixos de 2,62. A lista de itens de série inclui 6 airbags câmera com visão de 360 graus carregador de celular por indução chave digital por tecnologia NFC e freios a disco nas 4 rodas. Bem acabada a cabine tem painel de instrumentos digital com tela de 8 polegadas e central multimídia com tela giratória de 12,8 polegadas. A gente se preocupa obviamente com as estações de recarga a quantidade de estação a gente tem parcerias com grandes distribuidores de energia que vão fazer também a construção de novos eletropostos que é aquele rápido também lançamos agora junto com o carro o app BYD Recharge que é um aplicativo que vai estar dentro da central multimídia onde você pode procurar uma estação de recarga próxima de você ver o horário de funcionamento a opção o tipo de plugue que tem lá se está disponível ou não para você realmente fazer ali a recarga do seu carro A BYD afirmou que a chegada do IAMPRO está alinhada com a preferência do cliente pelo SUV A marca decidiu se aproximar do universo gamer ao patrocinar campeonatos de eSports Está vindo o novo Renault A Renault vai dedicar 350 milhões de dólares para produzir a inédita picape com capacidade para meia tonelada de carga na fábrica de Santa Isabel província de Córdoba na Argentina Valor e produto foram revelados ao governo argentino pessoalmente na terça-feira dia 17 por Luiz Fernando Pedrute CEO da montadora na América Latina e Pablo Sibila presidente da operação local da Renault A futura picape será o primeiro produto argentino montado sobre a nova plataforma RGMP Renault Grupo Modular Plataforma que no Brasil já dá origem ao SUV compacto Cárdia Será natural substituta no mercado sul-americano da Oroque picape montada em São José dos Pinhais no Paraná há nove anos e adotará a característica do modelo conceito Niagra apresentado no ano passado e que tem desenvolvimento regional Segundo a Renault se trata do maior investimento da empresa na Argentina nos últimos 50 anos A Renault reforça seu compromisso com a América Latina especialmente com a Argentina confirmando o projeto mais significativo de sua história afirmou Pedrute em solidariedade com o ministro da economia Luiz Caputo e autoridades provinciais O lançamento da nova picape que pode ou não adotar o nome Niagra ou até mesmo o Oroque está previsto para 2026 Em entrevista coletiva Pedrute disse que sonha em produzir 100 mil unidades anuais mas inicialmente o número estaria na casa das 65 mil sendo algo como 70% destinado à exportação Santa Isabel tem capacidade produtiva instalada de 150 mil veículos por ano e fabrica atualmente os conhecidos Sandero Logan Stepway e Kangoo além da picape média Alaskan vendida no Brasil como Frontier nome adotado pela parceira global Nissan duplicidade que não está descartada no caso do novo produto De acordo com a Sibila a produção da picape compacta não demandará a princípio aumento de capacidade em Santa Isabel Você gostou do TV Alco dessa semana? Então segue a gente nas redes sociais Lá tem nosso podcast programa de matérias e você pode nos escutar diariamente na Rádio Band News FM Bom próxima semana se Deus quiser estou te esperando aqui na Band Tchau